Aê DG, vale! Explodinha uma fofoca aqui dentro do brega A gostosa tá de bonde de segunda naquela Pra não ficar de caô vai ser na dança disputa É só rajada de bunda, só rajada de... É só rajada, é só rajada, só rajada de bunda Só rajada de bunda, só rajada de bunda Só rajada, só rajada, só rajada de bunda Aê DG, como sempre dá o panta Ela já mandou dizer que não quer mais confusão Ela já mandou dizer que não quer mais confusão Mas vai ser tiro de bumbum, com potência de canhão Vai ser tiro de bumbum, com potência de canhão Vai ser tiro de bumbum, com potência de canhão Vai ser tiro de bumbum, com potência de canhão Anilu Paul Bladon, é o braia bandé Da Paulinho Produções, ou PR do Brega A não ficar de caô vai ser na dança disputa É só rajada de bunda, só rajada de... É só rajada, é só rajada, só rajada de bunda Só rajada de bunda, só rajada de bunda Só rajada, só rajada, só rajada de bunda Aê DG, como sempre dá o panta Ela já mandou dizer que não quer mais confusão Ela já mandou dizer que não quer mais confusão Mas vai ser tiro de bumbum, com potência de canhão Paulinho Produções, ou PR do Brega Ou PR do Brega